Oi, gente! Coutinho Negra na área! Sejam bem-vindos, bem-vindos e muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Como vocês sabem, toda semana temos o Runway Review da Season 14 de Drag Race, dessa vez do sétimo episódio. Que eu não entendi muito bem o tema da Runway, não, mas tudo bem, né, gente? Porém, antes de começar a falar aqui sobre os looks, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho também já, deixar o seu like. Porque isso vai ajudar o quê? No crescimento do canal, no engajamento da boneca, tá? Agora coloca a peruca e vem comigo! Pra começar, vamos falar sobre esse tema. Chaps on the Runway. Você entendeu? Eu demorei pra entender, eu acho que chaps é aquela silhueta ali, tipo aquela capa de bota, aquela meia calça, não sei, gente, o que é aquilo de cowboy. E aí eu acho que tem um trocadilho pra chaps, pra esse tipo, pra cara, ou pra alguma coisa masculina, sabe? E aí é voltado pro cowboy. É isso. Não sei, me explica aqui embaixo se você entendeu. Tá bom? Então, vamos começar a falar desses looks, que eu até gostei de alguns, outros ok, tudo bem. E eu trouxe looks das queens que já saíram, não de todas, mas de algumas delas que estão babadeiríssimos também. Mas vamos começar aí a analisar e dar os pontinhos. A primeira da Runway foi Dona Willow Peel. Que, gente, eu amei esse look. Essa coisa meio sadomaso, que eu já falei várias vezes que eu gosto desse negócio aqui. Eu amo esse look maravilhoso. Essa coisa brilhosa, esse preto, né? Esse couro, eu adorei demais. E essas mãos segurando o cabelo aqui de Maria Chiquinha, gente, perfeito. Eu amei muito esse look, gente. Claro que poderia ter algo mais. Porém, o que elas tinham que mostrar aí é justamente a brilha cavada. Justamente essa capa de bota. Eu não sei o que que é isso. Ela mostrou, gente. Ela mostrou direitinho. Tava perfeita ali. O tanque tava ótimo. E esse look tava maravilhoso. Então, assim, o Willow Peel abriu muito bem essa ideia meio futurista. Uma coisa meio alienígena. Eu adorei muito esse look. Pra mim, ela estava perfeita. E a nota pra ela só pode ser o quê? Três, com certeza. Porque o tanque do Willow Peel só está arrasando. E aí, depois dela, veio Bosco. There is this Bosco. As asas. Eu adorei esse look. Lembrou diretamente uma... Uma cowgirl, talvez. Um, sabe? Um estilinho. E aí, também me lembrou a Britney Spears. Gente, eu não sei por que me lembrou a Britney. Mas eu adorei que ela botou vários spikes aí. Tanto na calcinha, no busto, no detalhe da cabeça. Então, assim, eu curti muito. E, realmente, foi o que eu falei. Eu acho que remete a alguma coisa de cowboy. Então, ela veio de cowgirl, digamos assim. Curti. Ela estava maravilhosa pra mim. E a minha nota pra ela vai ser o quê? Também três. Porque ela arrasou nessa runway. A terceira nessa runway foi a dona Deja Sky. Que também estava maravilhosa. Eu tô adorando que ela traga essas perucas laranjas. Essas coisas ruivas pros looks dela. Pras montações. Porque eu acho que fica muito lindo nela. Porque a gata é bela, né? E aí, gente. Esse look que era estampa de oncinha. Com dois tons de azul. Eu achei perfeito. Na minha opinião, tá? Se você me curtiu, tudo bem. Deixa aqui embaixo qual foi o seu preferido. Mas esse da Deja... Maravilhoso. Essa calça também. Essa boca da calça também. Perfeito. Incrível. Eu adorei. O detalhe do busto, assim. Do corte do busto do negócio. E aí, as mangas bufantes. Pra mim, estava linda. Ela estava maravilhosa. E ela soube entregar. Então, assim. Talvez tenham muitas notas três nesse episódio. Porque a Deja, por exemplo. É mais uma que ganhou três. Gente, os looks estavam realmente maravilhosos. E foram pouquíssimas hastes que eu falo assim. Hum... Não curti. Não tá legal. Não tá bom. Então, assim. Muitas notas três. Tá? Deja isso cair. Três também. Carrie Colby. Veio com um look todo de cabelo. De pelo. Gente, isso tudo é cabelo. Eu acho. Tá? Foi o que eu entendi. E agora? Mais um detalhe máximo aqui. Pra que que ela veio com aquela haste de chapéu de novo? Gente, não ficou bom no primeiro look que ela usou. Entendeu? E não ficou bom nesse look também. O que que ela tá pensando na vida dela? As gatinhas poderiam falar assim. Ó, Carrie. Para de usar isso. Porque tá ruim. Tá feio. Entendeu? Tá muito horrível. Esse look até que é legalzinho. Mas... Todo de cabelo. Não sei se foi uma boa ideia ela misturar essas duas ideias. Ela usou uma... Uma coisa básica. Uma calcinha básica por baixo. Tava... Ai, tava muito estranho esse look pra mim. Mas agora... Essa peruca tá milhões. Tá perfeita. Arrastando no chão. Toda de trança aqui, ó. Se ela viesse só de peruca, calcinha e sutiã. Pra mim tava perfeita. Porque realmente tava muito linda. Então assim... A peruca? Ótima. O look? Outro. Próxima. Não gostei. Então a minha nota pra ela vai ser... Vou dar dois pra ela porque ela estava bonita. Mas esse look realmente faltou um pouquinho pra ser... Hum... Aceitável. George's! Jurou, né? Jurou que um dia ela ia ficar feia. Nunca na vida. Bela, a gata é assim, ó. Perfeita. Eu amei esse look. Vou começar aqui, ó. Perfeito esse look. Maravilhoso. Com brilho. A silhueta perfeita. Os detalhes maravilhosos. A peruca também, assim, ornou perfeitamente. Mas... Isso é uma chap. Essa meia calça que ela usou é uma chap. Orna com a ideia. Cabe dentro do que todas as outras apresentaram. Então, assim, a ideia que eu tenho de chap. A partir do que todas elas apresentaram. É uma coisa. O que a George's fez aqui, pra mim, é completamente diferente. Por mais que ela esteja maravilhosa, linda, perfeita, sabe, incrível, pra mim, não estava dentro do tema. Não orna com o que foi pedido. Por mais que ela tenha sido uma das 5, 6 melhores, sei lá quantas foram as melhores. Não sei se, mais uma vez, ela está aceitável para que seja colocada no local onde ela foi colocada. Já que no outro episódio ela ganhou só com tecido em cima do corpo, ok? Então, assim, minha nota pra George's é 2, porque ela estava muito linda. Mas, ainda assim, ela não merece ser uma das melhores do episódio, na minha opinião. Porque eu não cobro dentro do tema. Mais um 3, hein? Palmas. Gente, Angéria Paris Van Michaels. Bem Golden Girl. Bem garota de, sabe? Ai, gente, linda, maravilhosa. Ela estava linda nesse look. Dourado, perfeito. Essa barra igual a que a DG Sky fez. E aí, essas mangas, assim, sabe? Essas ombreiras enormes. Linda, perfeita. Esse cabelo ornando muito bem, novamente, pra não atrapalhar a gente ver o look. Gente, olha. Ah, Angéria pra mim, gente. Se ela não for o winner, Jesus do céu. Ai, não sei, gente. Ela é muito perfeita. Esse look estava muito maravilhoso. Ela estava muito linda. Detalhes, brinco, tudo incrível. Então, assim, Angéria ganharia um 4, um 5, um 6. Mas ela vai ganhar 3, porque é a única nota maior que a gente tem, tá? Então, 3, Fran, Jerry, Paris, Van Michaels, também. E aí, a gente vai com a gatinha Jasmine Kennedy. Que, gente, depois eu vou comentar um pouquinho sobre ela e sobre as outras flintas. Porque, maravilhosas. Mas aí, look da Jasmine. Eu amei. Eu simplesmente amo essa combinação de cores. Eu acho que amarelo e azul fica muito perfeito. E ela soube trazer dois tons de amarelo pra esse look. A chap, né, era brilhosa. Eu só fiquei incomodada porque a chap estava pra frente em vez de estar para o lado. Como todas as outras. Eu acho que foi só realmente porque estava talvez largo. E aí, correu no corpo dela. Mas, pra mim, estava lindo esse look. Um peitão ali que ela gosta de botar um peitão. Silhueta também muito linda. Eu gostei da ideia dela trazer uma roupa de formatura, né? Uma beca de formatura. O adereço da cabeça não precisava, entendeu? Porém, continua linda. Então, pra mim, assim, ela também ganhou três. Porque, gente, maravilhosa. Todas e todas estavam maravilhosas. Quase todas. Mas, também, Jasmine Kennedy ganhou três porque a gata mereceu. Porque ela estava linda. Dona Lady Kandan. Que eu recebi spoilers do lip-sync. Só que eu não sabia que era o lip-sync de Winner. Tô passada. Sim. Eu fiquei muito chocada com essa informação. E eu vi ela fazendo o lip-sync com o bigode contra a Diabety. E aí, gente, não acredito que uma delas vai sair. Eu tô muito na torcida. Eu tô muito gostando delas duas. E aí, eu fiquei chocada. E aí, quando eu vi o episódio, eu falei assim... Mentira! O tombo. Real. Pra mim, aquele tombo foi real. Ela deve ter se machucado com aquele tombo. Porque foi sério aquilo ali. Eu gostei muito dela ter feito esse review aí, né? Essa coisa meio estranha. Mas eu curti muito. O look em si, principalmente, com a peruca branca com a saia, também tava maravilhoso. Mas o review ficou muito legal. Foi bem engraçado. E eu acho que a Lady Cannon tem essa energia, sabe? Engraçada, cômica. Sem precisar ser uau! Muito engraçada. Então, eu gostei que ela entregou. A gatinha soube fazer. E no lip-sync também. Tanto que, né? O winner, né, gente? Do episódio. Pois é. É sobre isso. Então, Lady Cannon também ganhou uma nota 3 nesse episódio. Por último, porém, não menos importante, Diabety, com o seu terninho e gravata. Tava legal? Tava. Eu amo a Diabety. Eu amo mesmo. Esse look, pra mim, tava legal. Olha como o chapéu orna se ele tiver a parte do cocoroco. Não é mesmo, Carrie Colby? Gente, eu amei esse look real. Gostei. Achei divertido. Mas não tava tão fashion, high fashion, como a semenina Michelle falou, como o pessoal lá falou. Gente, não tava. Pra mim, estava legal. Mas não tava tudo isso, tá? Amo a Diabety. Mas assim, não chegou lá pra mim nesse episódio, tá? Então, neste episódio, com este look apenas, mesmo que ela tenha ido pro Lipstick das Winners, mesmo que ela tenha sido a segunda melhor do episódio, gente, eu, na minha opinião, não curti muito esse look. E aí, a minha nota pra ela vai ser dois. Sim, gente, vai ser dois. Porque maravilhosa sim, porém, não tanto, na minha opinião, gente. Tá? Se você curtiu, deixa o like nesse vídeo. Se você curtiu, comenta aqui embaixo. Diabety Forever. Aqui, ó. Hashtag Winner. Sobre isso, gente. Não vai ser, né? E aí, como eu disse, eu trouxe look de outras três gatinhas que já foram eliminadas. Infelizmente, não foram todas elas que postaram, né? O look e a ideia de look pra essa runway. Mas, essas três aqui postaram e eu vou falar também um pouquinho deles. Primeiramente, June Jambalaya, que trouxe uma coisa, um couro de cobra aí, né? Com duas cores. Eu gostei muito. E aí, esse look dela me dá a ideia de que Chaps... Será que é fenda? Não sei, gente. Não entendi direito ainda, mas talvez seja isso, uma coisa de fenda, Uma coisa que seja, tenha essa pegada cômica de duplo sentido com aquele negócio dos cowboys. Então, pode ter sido isso. E eu curti mesmo, real, oficial. Mas, eu acho que deveria ter um pouco de pele pra gente, sabe? Sentir o impacto nesse look. Mas, ainda assim, eu gostei. Agora, gente. A última eliminada, Mad Morphoses. Sério, se ela estivesse no programa, eu acho que ela ia entregar muito bem com esse look. Que ideia legal. Fala sério, gente. Não, eu tô errada. Eu não tô errada. Que ideia legal ela trazer essa coisa tão maravilhosa. Me lembrou diretamente de quem? Janelle Monnet, em seu clipe maravilhoso, com suas vaginas na perna. E eu acho que a Mad Morphoses poderia se dar muito bem nessa runway. No desafio, eu sei. Mas, na runway, com toda certeza. Agora, Orion Story. Nesse momento, estou dizendo o quê? Estou adorando o que ela está fazendo. Porque o último episódio também foi bom. E nesse, gente. Essa coisa de cactos, Juliette. Ô, Juliette. Olha essa drag, Juliette. É pra você. Entendeu? Curti muito. Eu amei demais. Perucona maravilhosa. Os detalhes do look. Sabe? Trazer esses cactos na perna. Gente, Orion foi maravilhosa. Com toda certeza. Todas elas ganham três, na minha opinião. Elas já saíram no vão pontuar mesmo. Eu amei muito, muito, muito. Qual dessas três você também gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber se elas poderiam, sabe? Tipo, uma repescagem? Talvez tenha. Será que vai ter uma repescagem? Não, né, gente? Acho que tem muita coisa nova nessa temporada. E, claro, falando de coisa nova. Não só sobre coisa nova, mas fala um pouquinho mais sobre esse episódio. Eu adorei o desafio, porque elas gravaram uma coisa. Elas não sabiam como é que é ser o corte final do negócio. E aí, a RuPaul, não, Felipe, sim, que dá as piores. Gente, eu amei muito. Ou seja, as gatinhas souberam entregar no desafio e na runway também. Só que, um spoiler de spoiler. Vem coisa muito ruim por aí nessa temporada ainda, gente. Então, esperem pra decepção, pra tristeza, porque o negócio vai ser seríssimo. Mas é isso, gente. Vamos esperar pra ver o que acontece, que ou a gente chora ou a gente ri. Ou a gente aplaude. No final, a gente sempre aplaude, tá? Eu espero que a coisa é o pior e tonto. É isso, gente. Mais um episódio finalizado, barbadeiro, belíssimo. Quem vai ganhar o ponto extra vai ser a dona Lady Kandan, que arrasou muito no reviewzinho, também no lip-sync. Então, assim vai ficar a tabela de pontuação do episódio de hoje e também a pontuação total delas, tá? Tá aí o ranking pra você conferir, pra ver como as gatinhas estão mandando bem nos looks dessa temporada. O que você achou? Você gostou dessa pontuação? Você gostou desses looks, dessa runway? Do episódio? Você gostou das lindas maravilhosas falarem sobre o seu gênero? Conversando ali, lindas incríveis, gente. Se você gostou desse episódio, até que se você não gostou também, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, ó, comenta aqui embaixo tudo o que você achou. Beijos! Eu sou Coutinho Negra e até o próximo vídeo. Tchau!